Olha, empresários estão pedindo por mais segurança na região central de Maringá porque é o seguinte, há tempos atrás a nossa equipe foi lá, feriado, é o último feriado que teve a nossa equipe teve lá, né, que furtaram lá, agora de novo, sexta-feira santa, para amanhã ser sexta-feira santa e agora foram lá de novo na região central, praticaram vários furtos, inclusive arremessando pedras contra estabelecimentos. Eduardo Leandro traz a reportagem do assunto, Edu. Nessa imagem é possível ver duas pessoas passando pela rua Santos Dumont, uma delas ameaça jogar algo na vitrine, desiste, mas pouco tempo depois voltam e quebram a porta de vidro com uma pedra, lá dentro vasculham tudo e furtam diversos objetos, saem deixando para trás, além do prejuízo, a sensação de insegurança. A sensação que a gente tem é que em qualquer momento alguém vai entrar para fazer alguma coisa até com a gente, então assim, a gente não está se sentindo seguro, né, e pelo acontecido aqui, todas as nossas vizinhanças já foram assaltadas, então a gente precisa de maior segurança na nossa região. Esta outra loja que fica na Avenida Brasil também foi furtada. Aqui o suspeito se arrasta no chão para o alarme não disparar. De sábado para domingo, né, nesse final de semana, eles tentaram entrar na loja, tentaram arrombar a nossa porta principal, não conseguiram. E acredito que nesse dia eles começaram a visualizar aonde eles poderiam entrar. De domingo para segunda, à meia-noite, 46, mais ou menos, eles conseguiram adentrar a nossa loja, aonde arrombaram a porta lateral e a pessoa veio engatinhando pelo chão para não pegar os sensores do alarme. Um dos maiores problemas aqui da Avenida Brasil e também da Redondeza é durante a noite, porque os usuários de drogas, dependentes químicos, ficam por aqui. Bom, nós temos três empresários, ficaram sabendo que nós estávamos produzindo uma reportagem para falar justamente dos furtos com frequência que andam acontecendo aqui. Nós vamos conversar então agora sobre esse assunto. Bom, você fica com a sensação de insegurança, com medo, questão da iluminação também, tudo isso incomoda os empresários por aqui e fica aí a vez para vocês cobrarem as autoridades. Exatamente. A gente tem observado que tem aumentado a cada dia mais e mais essa criminalidade, as invasões, os arrombamentos, né? E é tudo o que a gente tem, é tudo o que a gente construiu ao longo do tempo para vir uma pessoa desocupada, para arrebentar tudo o que a gente tem e furtar aquilo que a gente custou a conquistar. Porque tudo está muito difícil, está tudo muito caro, para do nada vir uma pessoa e arrombar o seu estabelecimento e furtar tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Até às vezes à noite venho, dou umas voltas de carro para ver como está na frente da loja e tal, e ver gente assim, a gente dá uma parada, dá uma olhada. É meio complicado sim, eu acho que teria que ver com segurança pública, dar mais um apoio para a gente aí, né? Muita gente vagando para lá e para cá, pessoas que passam nas lojas olhando, você vê que estão olhando assim com um negócio meio esquisito, sabe? Então está faltando isso daí, iluminação e mais segurança ali rondando para não deixá-los à vontade ali, porque é o que está acontecendo, estão ficando à vontade. Além de tudo, fica um medo, principalmente para as mulheres. Fala assim, no momento da chegada da entrada da loja, no momento da saída, a gente acaba tendo vários cuidados, mas isso nos traz medo, né?